Hoje eu vou passar uma noite no edifício Copan, o edifício que dizem que é assombrado e que tem algumas histórias de fantasmas que transam com as pessoas. E anos atrás houve muitos relatos sobre esse edifício ser mal assombrado. Então hoje eu e o Traja vamos fazer o detetive fantasmagórico. Só para vocês terem uma mínima noção, esse edifício é muito grande e dados mostram que moram mais de 5 mil pessoas nesse mesmo edifício. E nesse mesmo edifício você encontra restaurantes, bar, cabelureiro, até mesmo igrejas. Eu sou o Jutson, eu administro apartamentos aqui no Copan. Cheguei aqui no Copan em 2009, ainda tinha muito preconceito com Copan. Na década de 80, o Copan foi um prédio que as pessoas tinham medo de vir para cá. Muitas questões de violência aqui dentro do Copan, sabe? Assim que eu cheguei no edifício resolvi me hospedar no bloco B, que é o bloco onde dizem que tem mais aparição de fantasmas, mais aparição de casos macabros. Caraca! O que é isso? Mandaram um vinho para a gente. Mandaram não, colocaram aqui em pedido de boas-vindas. O valor é de 90 reais. 90 reais o vinho? Vê se quer um presente. Só para mim tentar entender, se nós beber, vamos pagar quanto? 90 reais. E se nós roubar? Assim que você entrar na casa, você se prepara para a cozinha. Olha o que eles falam aqui para a gente. O que? Gelo. Tem microondas, tem pratos. Na em casa mesmo tem um microondas, mas se nós derrubar. Caraca! Tem uma lenta? Fala com ela, fala com ela. Olá, querida. Cheguei. Alexa, você está me ouvindo? Querida. Querida. Alexa, Siri. É Siri, é Siri, é Siri. Siri. Cara, é confortável para dar arma essa caramba. É boa, é boa. O que é isso? Eu vou levar isso aqui. Olha isso aqui. Eu vou pagar com Gifu. Não, isso não é pano, Atraja. Você parece no comacana. Qual foi? Vai ver se dá para fazer isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Tem projetor? Tem. Quando eu cheguei, cara, era um apartamento no 28º andar. Eu entrei no apartamento e vi aquela vista. Falei, esse lugar é legal. Algo que nos trouxe nesse quarto exatamente é a vista. Porque a vista é essa aqui, maravilhosa. Olha isso. Esse prédio começou a rolar umas histórias dele ser mal-assombrado já tem um tempo. Principalmente no bloco B. O bloco B é o nosso. Sim. Ih, vamos morrer. Tem uma história de um fantasma, de uma moça. Ela trabalhava como um garot de programa e ela teria sido morta numa banheira. Então, tem relatos de a banheira começar a encher sozinha durante a noite, transbordar. Nós temos uma banheira aqui, você sabe, né? Mano. Torcer pra que não seja esse apartamento aí, querido. Eu quero que você... Tem até um caso de um cara que falou que viu ela andando no teto. É a Samara. Nós somos caçadores de fantasmas. Trouxemos alguns materiais que vamos fazer vocês, tipo, se cagarem de medo. Não são alguns materiais, né? A gente tem um... Não, o único e o mais importante, que é o... Detector de fantasmas. Eu tenho um caos curioso, que uma vez, nesse primeiro apartamento que eu morei, um dia me bate a porta, a vizinha fala, para de fazer barulho, para de fazer barulho aí. Tinha acabado de chegar, eu não tinha nada, não tinha nenhum móvel. Tem cinco lugares no edifício que dizem que são mais assombrados. O quarto, a garagem, a sala de descanso, as escadas e os corredores. Vamos começar pelo quarto. Uma das aparições dizem que a banheira enche sozinha durante a noite. E essa mesma mulher que morreu assassinada aparece no teto. Ou seja, a Samara. Vamos lá investigar o fantasma? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já vai, já. Vamos lá investigar o fantasma? Não sei se eu quero ir, mano. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ele tá aí, ele tá aí. Caralho, Liana. Mano, e aí não tem nada, mano. É só parede. Pela planta. Pela planta, meu. É errado eu não acreditar nesse negócio? Nós passamos do teto de fantasma pela casa toda e... A gente, não é a gente, estamos livres, gente. Nada de mais aconteceu até agora. Mas algo que nós esperávamos é que ia acontecer isso em seguida. É, Alexa. Não, fecha a porta. É, gente. O que é isso? O que é isso? Fecha a porta, vai de novo. Você, você é do amor. Oi, cara. O que eu não esperava nesse momento é que um dos mitos ia acontecer nesse exato momento. Olha a bica. Caralho, Liana. Olha a bicha. Olha a bica do bagulho. Olha, eu tô sozinho. O bagulho tava ligado sozinho. Não vai entender, tá ligado? Isso não é trem, não. Como te falar? Vocês estão brincando com coisa séria, mano. Depois de inventar o mito do fantasma do quarto, fomos para o estacionamento. Eu tenho algumas histórias assim, meio que paranormais, que a pessoa conta. Particularmente, nunca vi. Mas tem aqueles que acreditam, que juram de pé junto, que já admiram a assombração. Olha só, agora eu tô aqui na garagem, só pra falar que lançou agora a nova camisa do papai, com duas versões do Já Treinou Hoje e o Taquerê. Vira aí, Trajano, que é pra mostrar. Esse vídeo tá saindo o exato dia que tem, a primeira promoção dessa camisa aqui, do Taquerê. E também da camisa Já Treinou Hoje de frango. Então eu queria aprender pra você e ajudar o pai a comprar frango, a comprar o pão de cada doaia. Meu... Não tô achando nada. Meu... Ixi! Que isso? Iiiiixi! Rapaz, só no portal. Que isso? Tem também esse formato aqui que é do Taquerê, essa camisa aqui preta. Inclusive, eu gostei muito dessa preta aqui e é a que eu mais uso. E eu quero realmente que vocês usem lá, na rua, tipo, ah, vou usar a camisa Taquerê. E o pessoal vai te parar, vai perguntar, o que que Taquerê? Você também vai falar, não sei, eu também não sei, mas eu gostei do tecido. Meu, sério mesmo, a tia Luz já repagou. Compra logo e... Vambora. Vambora, 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 vambora. Vamos continuar. Pra ser sincero, não achei nada na garagem e o detetor de fantasma só apitava por conta das máquinas que estavam lá no local. Depois disso, fomos pra sala de descanso, onde dizem que supostamente tem um fantasma que derruba as pessoas da rede. Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Que ele derruba os outros da rede. Eita caramba! Que ele derruba os outros da rede. Desça aí! Ó, deixa um tempo fora mesmo, pra ele ficar lá comigo, entendeu? Aí, cara! Apaga, 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 apaga! Será que ele tá aqui, ó? Tá piscando o amarelo, tá ligado? Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Eita caramba! Tá, eu não sei o que que aconteceu aí. Eu, como acredito em outras aparições, vamos ir pra outro lugar. Na estrutura do Bloco B, normalmente, tem um fantasma de pipes. O tarado, o fantasma de tarado. E nós viemos aqui tentar procurar ele. Eu sei que provavelmente ninguém vai encontrar nada, porque já faz muito tempo que essas histórias foram divulgadas e também já viram muitos padres aqui, muitas águas bens e tal. É, eu vou ser sincero, ninguém gemeu no meu ouvidinhozinho. Mas o traja, como vocês sabem, é medroso e estava meio estranho. O negócio não está estável, né? É teu relógio, cara. É tua mão, então, está com o eletomagnete pulsa. Está pulsando. É a mão do Trajan, está com o diabo, ele. Está possuído. Fiquei. É isso, o Trajan. Ele está possuído, mano. Foi o da rede, o da rede ele pegou ele, viado. Você é um fantasma, né? Eu estou me sentindo diferente desde a dele. Já que ninguém gemeu no meu ouvidinho, na escada, então eu fui para os choradores, porque supostamente dizem que também tem o mesmo fantasma que lá. O tom sempre manda, que não dá para sentir porra nenhuma. E eu acho que é tudo mito. Caramba, meu. Bizarro isso aqui. O que é isso? Olha, conforme aí... Ai, caralho! Eu tinha medo de virar a câmera e ver uma assombração. Vamos dormir e ver o que acontece amanhã. Bom, a noite foi bem tranquila. Eu não senti nada demais. Nenhum chill no meu ouvido. Nenhuma encoxada, mas... Engravada aí. Eu ouvi uns barulhos durante a noite, tá ligado? Mas eu acho que é só normal, tipo, de casa. Mas eu fiquei um pouco assustado. Eu já estava meio escaldado o quarto da banheira. A banheira me quebrou, né? Então, o sono foi tranquilo. Eu fiquei um pouco bitolado na hora de dormir, por conta de alguns acontecimentos aí, né? Algumas coisas que rolaram, eu... Eu até consigo pensar em algumas explicações, assim, tipo... Mas tem outras coisas que a gente fica sem entender. É... E aí... Que mora o medo, né? O perigo. Eu falei isso. O meu corpo arrepio inteiro. Bom dia. O clima aqui é bem pesado. Então dá um medozinho pra viver aqui. Mas eu acho que é por conta das histórias que nós já ouvimos. E nós também viemos atrás disso. Então, provavelmente, o nosso... Se inconsciente tá a criar situações, ou tá a criar barulhozinho. Porque também, quando nós estávamos aqui, o Trajano tava a ouvir qualquer tipo de barulho. Pra ele era... Fantasma. Mas... Acho que foi somente isso. É. Não. Ai, ali, coloquei essa porra.